Do mar aberto, passando pelo cume solitário da montanha e chegando a impressionantes testemunhos de uma história cultural sem paralelo, a Alemanha oferece a seus visitantes uma grande diversidade de atrações, paisagens variadas, cidades pitorescas e metrópoles pulsantes. A Alemanha é o país em que até os próprios alemães preferem passar as férias, mas a quantidade de turistas estrangeiros vem aumentando a cada dia. O número de visitantes chineses, por exemplo, triplicou em 2009. Na maioria dos casos, eles viajam por todo o país em uma semana, escolhendo os destinos mais importantes a serem visitados. Neuschwanstein é sem dúvida um destes destinos. O castelo de Luiz II representa o clichê da boa e velha Alemanha. É exatamente como eu imaginei, misterioso e maravilhoso. Estou muito feliz. Frutos de um trabalho minucioso, os museus de automóveis em Stuttgart estão entre as atrações mais recentes do país. Um motor a gasolina de quatro tempos, refrigerado a água, com exatamente os mesmos elementos básicos de um carro atual. Os carros fabricados na Alemanha são um tema importante para o público. O Salão Internacional do Automóvel, em Frankfurt, apresenta novidades a cada dois anos. Além disso, em muitos trechos é possível dirigir sem limite de velocidade. Obrigado. O Salão Internacional do Automóvel, em 감사합니다. E aí